Poder ver o programa que perdiu por estar parado no trânsito é possível na América? O jogo foi gravado automaticamente. Oh meu Deus, isso é incrível! Todos os meus filmes favoritos. Posso comprar o seu remoto? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não preciso de VCR? Não mais! Uau! O meu é inovador em Portugal e em todo o mundo. É por isso que os programas dos últimos 7 dias ficam gravados automaticamente, a dirá o M4 All. A dirá o M4 All.